MÚSICA É, nós ouve mesmo Olá, meus queridos Palavras de otimismo Não, isso não tem mais Isso não tem mais, gente, Rogerito Muito bem, meus amores Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Hoje, 6 de novembro, salve Hoje é aniversário do nosso querido Ciro Gomes Repare bem, repare bem Aniversário do Ciro Gomes, nosso querido Esteve aqui ontem, na segunda-feira Ele esteve aqui no programa Mas Samy Dana vai ganhar o presente Porque, afinal de contas Samy ficou Exatamente, ele ficou devendo um Fusca Porque perdeu a aposta Para Samy, porque Samy é o cara Que mais entende de economia do mundo Agora nós vamos passar o trecho Porque tem muita gente aí Que não está entendendo Que não está entendendo Que foi aquela história da Joint Ventures Não, do Venture Capital Venture Capital, desculpa Que escreveu errado Venture Capital Exatamente Mas nós vamos ver o trecho Por favor Barba Linda Pode soltar, meu anjo Barbozeira Pode soltar, por favor Não tem do Estado Mas tem vários Venture Capital Da FGV Faz estudo disso Panorama É só Eu tenho dado, irmão Então pronto Mas tem vários O Nubank, por exemplo Que é gigante Acabou de receber 10 bilhões de dólares Numa rodada Olha aqui Se tiver um bilhão de reais empatado Hoje em Venture Capital Você fica com o meu Fusco Você fica com o meu Fusco Você fica com o meu Fusco Com o meu Fusco Com o meu Fusco Com o meu Fusco Aí eu te pergunto Aí eu te pergunto, vinteiro Você vê como é que é o negócio Você vê como é Tem um livro Se você quiser comprar Para essas discussões Chama-se A Arte da Razão Certo É de Schopenhauer Esse livro Se você for numa Numa banca de jornal Tem esse livrinho Você vai lá É um livro Ele usa todas essas maracutaias Para ganhar discussão Então se você ler São 38 regras Que tem nesse livro Do Schopenhauer Aí você Quando você vai discutir Sabe essas babaquices Do YouTube Do Twitter Obrigado Tem lá esse livrinho Que é uma técnica Que ele fez com ele Ele falou Me dê os números É lógico que ninguém tem número Mas quem tinha razão Era Samindana Por isso mesmo Nós vamos exigir Esse automóvel Ananina não O automóvel não ficará para mim Vamos doá-lo Vai ser uma doação Sensacional Mas é um leilão Ananina não Você sabe que a gente está Um leilão Um leilão para os pobres O Emílio mudou Ah, mas se vai cobrar o Ciro Eu também vou cobrar Porque você me... Não, não Eu falei que o Gordão Queria o Fusca Peraí, não se mete não Fica na chuva Presta atenção Mas ele não cabe Peraí, é o seguinte Ele vai ter que dar esse Fusca Lógico Prometeu Com uma aposta Pera lá O Sami já aprovou Não, já está aprovado Pera lá Eu acho que a gente poderia Usar esse Fusca Fazer um leilão Tem site de leilão A gente faz um site de leilão E a gente doa Para uma instituição de caridade Acho válido E ajuda as pessoas E eu vou dirigir Eu quero dirigir Você pode entregar Pode entregar Não é uma boa? Lógico, é maravilhoso Agora o valor econômico Pera lá Pera lá Então é o seguinte Ciro, vamos acertar Esse valor do Fusca O valor econômico O jornal O valor econômico Eles estão sendo pautados Por nós Porque olha o que aconteceu Cabide, bota aí na tela Hoje Esse é o 2 Eu quero a manchete Você tem aí Cabide? O valor econômico Está hoje no impresso Então Ciro Gomes Pode comprar o valor econômico Esse coletivo Está lá escrito As empresas brasileiras Porque não é isso Que ele está falando Levantaram em dólares Só esse ano Ele não falou só esse ano Ele falou da história Eu falei Certo Só esse ano 989 milhões de doletas Que é muito mais Que 1 bilhão Em 88 operações Ou seja O valor econômico Deve estar sendo pautado Pelo pânico Por nós E já fez isso E esses são dados Da Latin America Venture Capital Association Muito bem Então queremos o Fusca Então queremos o Fusca Se você porventura Encontrar com O nosso querido O Cirão Olha só O aniversário dele Hoje Já exija O Fusca Que nós vamos doar Para Foi só um exercício De retórica Não tem problema Foi acrobacia Oratória Você perdeu Você perdeu Perdeu se não Foi uma ginástica verbal De discurso Você deu um show aqui Ficou mas perdeu Eu não vejo o Fusca Homem é homem Eu não vejo o Fusca Desde o governo Itamar Não tem problema Vamos lá um pouquinho Muito bem Marina Você quer fazer o negócio aqui Marina responde Vamos ao quadro Só para vocês entenderem Eu acho que nossos ouvintes Eles gostam de Fogo no Parquinho Às 7h39 Hoje da manhã Às 7h39 Eu recebi Uma mensagem do Paim Falando que ele queria Que eu fizesse hoje Opa É o quadro Esse quadro Que teoricamente É do Daniel Mas fica à vontade Não Eu tenho aqui prova Então tipo assim Então é só para você Não ficar bravo comigo Eu quero que você faça Por favor Então É as quatro manhã Exatamente Os ouvintes O Emílio não gosta De responder muitos ouvintes Mas eu Marina Que eu gosto muito Se mete na tua vidinha Querida Eu não me meto Na sua babá No seu carrinho Segue o roteiro Segue o roteiro Querida Não precisa me colocar Em tudo Eu quero improvisar Tá bom Enfim As pessoas Elas me escrevem Eu vou lá E eu respondo E aí eu recebi Esses dias Uma mensagem Da Ana Falando o seguinte Oi Marina Parece o Davi Miranda Não, tá triste Parece o Davi Miranda O Davi Miranda Na CPMI lá Pela edição de podcast Por favor Do Pânico Porque desde ontem Qual o sujeito Qual o sujeito da oração Você Brasil Lê o texto Tô lendo Tá Então vai lá Posso ler? Vai Oi Marina Dá um alô Na galera Responsável Pela edição De podcast Do Pânico Porque desde ontem A gravação Está pela metade Só que não é só Essa pessoa Eu recebi Milhares de mensagens Puta coisa interna Resolvendo a técnica Ué É verdade A pessoa Tá entendendo O que foi Joleno O que você tá O que você tá Também empilhando Quer botar pilinha Disqueirinho Pode Claro Diga lá O Emiliadora fala Que ninguém ouve Podcast Todo mundo escuta Inclusive a gente tem Muito O rádio morreu E podcast é uma porcaria Dá um puta sono As pessoas estão querendo Mas tem gente lá de fora Tem óbvio Tanto é ruim Tanto é ruim Podcast Que o cara não põe O programa inteiro Não é no rádio No rádio que é bom Não é pra casa Do Palma Carta Tem seis anos Esse cara Ele gosta de podcast Mas não ouve Ele tem espírito de velho Temos também Um rapaz Que tá apaixonado Pelo nosso índio gay E aí ele me mandou A seguinte mensagem O Heitor mandou Essa mensagem Marca uma nawara Marina Aliás Se ele for gay mesmo Fala que ele é um gatinho E já tem um veado de olho Quando pegarem no seu pé Um concurso de almoço Com Marina Fala que vai fazer um concurso Pra achar pretendente Pro índio gay Qualquer coisa Vamos pular Vamos pular Pula 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 Robou o quadro E é ruim Tirando Robou o quadro Acabou o quadro Tirando a dignidade dos indígenas Acabou o quadro Acabou o chato Leitura muito chata Ou aprende a ler Aprende a lei com uma oratória agradável Ou aprende a lei Lê de uma foto engraçada Vamos lá, bonitão Vamos lá, seguindo o programa Daqui a pouquinho a dica da Easy Invest É bem que o Sam me fala que é chato Mas ele responde pergunta no Jornal da Manhã Roubou o quadro da Marina E responde pergunta no Jornal da Manhã Ele não é chato Começou hoje o quadro Muito bem, ruim, chato Não fui eu que tivesse ideia Vamos seguir Dá ideia pro Morning Choro fazer esse quadro Você vai lá fazer Adriles responde Você é o Adriles e o Fefi Muito bem É o seguinte, vamos falar Noticiário É muito grande isso aqui Vamos falar da Easy Invest Você sabe que eu queria falar o seguinte Antes de qualquer coisa Antes de falar da Easy Invest Que é o grande sucesso Você viu o pacote do governo ontem Parece que o negócio vai Você viu o negócio e quer cortar mil municípios Municípios Porque tem muito município Aí qualquer município Que seja pequenininho Tem prefeito Sim, tem gasto Tem gasto Tem secretaria Então o que ele falou Vamos pegar esses municípios pequenininhos E vamos agrupar O que é uma excelente ideia Mas é uma grande mudança É praticamente uma revolução Eu acho E é o Paulo Guedes Que tem feito um trabalho impecável até agora E... Mas não sei se vai ser aprovado Porque é difícil Você acha que os caras Ano que vem tem eleição Você sabe Eleição Vai ter aquela graninha Não, mas isso é 2025 É, mas o cara já vai querer pensar nisso Sei não Achei que... Sei não Também estão fazendo leilão do pré-sal E pegar dinheiro Dar uma privatizada Então quer dizer O Paulo Guedes tem animado E a Bolsa tem batido recordes Atrás de recordes Então ontem De novo a Bolsa bateu recorde Fechou na máxima E as pessoas... Por isso Por isso Por isso Que você tem que investir Na Isinvest É Que a gente tinha falado De tesouro direto De CDBs Que são mais conservadores Pagam... São mais seguros Mas calma Você está nervoso Você está rápido Fique a calma Eu estou a frente com o Ciro Porque... Segura onda eu Ou Drácula Não, não Eu estava conversando com o Anderson agora Mudou a perspectiva Da grana que a gente deixava Sim E a Isinvest Está aí justamente para isso Tem mais de 300 opções Para você botar Sabe quem está fazendo isso Direto Quem? Paula Kraush A Paulinha Ela está um... Ela está um capetinha Em saber o que é isso É, porque tem derivativos Tem... Ações Várias capteiras Fundos agora Fundos Não é isso? E você está aí para ajudar a galera Para entrar Para você conhecer o trabalho dele Tem o... Tem a hashtag E o site Que é? Isso O site InvistaSeuDinheiro.com.br Ou o próprio site institucional EasyInvest.com.br InvistaSeuDinheiro.com.br Você entra em qualquer... Qualquer... Computador aí Pode baixar o aplicativo também O aplicativo também É na loja do Google Ou na... Isso aí E aí? Qual vai ser? Então... Por quê? A... O CDB A gente já falou aqui Paga mais que a poupança O Tesouro Direto Paga mais que a poupança Mas a poupança está pagando muito pouco E muita gente está reclamando Ah, mas rende pouco isso Beleza Aqui não tem mágica A gente não mente Emílio Então, para você ganhar mais Você tem que tomar mais risco Assim que é a vida Então, você está infeliz com 6% Que é uma boa taxa ao ano Você vai ter que tomar risco Como que você toma risco? Uma possibilidade Que eu queria pedir Para o Anderson explicar hoje É um fundo de ações Então, você paga um gestor Ele te cobra um percentual Para administrar o dinheiro Aí você tem que escolher Um bom gestor E aí você pode Investir em ações Por meio de um profissional Porque se você Nunca investiu em ações Você vai investir em qualquer porcaria Você pode se dar mal Então, eu recomendo Ou um gestor Ou um negócio Que é uma palavra chique Que chama ETF Exchange Trade Funds Que é Replica o índice Porque a gente não fica falando O índice subiu O índice desceu Subiu, desceu Está batendo o recorde Então, é um fundo Que não tem um gestor Ele só replica o índice Bovespa O índice subiu Você vai ganhar O índice desceu Você vai perder Agora, atenção Bolsa tem risco Você pode ganhar A tendência é ganhar Mais que CDBs Do que o Tesouro Mas você pode perder também Tem risco Tem risco Então, a gente não pode Engravar as pessoas Então, eu sugiro 10%, 15% Do patrimônio No máximo Para começar Porque senão A pessoa vai perder dinheiro E vai reclamar comigo Quanto tem que ter Para começar lá A fazer Fazer esse jogo Lá na Easy Invest Para fundos de investimento Você consegue ter acesso A partir de R$100 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 Tem fundos Que também estão rendendo bem Um, por exemplo O Tarpon aí Ele tem investimento mínimo A partir de R$1.000 Ele rendeu nos últimos 12 meses 48% Então, é atrativo Mas não quer dizer Que o rendimento passado Vai ser rendimento futuro Como o próprio Samy colocou Então, são opções boas Para você começar a investir O fundo tem essa vantagem Você deixa na mão de um gestor Ele está tomando as melhores decisões Para você E aí, na prateleira Tem mais de 100 fundos De investimentos Onde você pode filtrar Pelo aplicativo O que está rendendo mais Olhar o histórico Aplicação mínima Histórico Você vê o gráfico Quem é o gestor Então, você pode procurar Aquele que é melhor Para você investir Isso tem na Easy Invest Tem na Easy Invest E lá também tem os tutoriais Tem aulas Aulinhas também De como cuidar do dinheiro A gente tem muita aulinha No próprio YouTube E tem comunicação Que a gente manda também Para os clientes O nosso blog No nosso site Então, tem muita Educacional Pegando o gancho aqui Do ETF Que é cotado em bolsa Um ETF que replica o INX É o BOVA11 Replica o Ibovespa Replica o Ibovespa Então, o Ibovespa Está batendo recorde Você quer acompanhar isso Você consegue comprar Com menos de 50 reais Na verdade, com 100 reais Né, Samy? Com 100 reais Você já consegue comprar Um ETF E não tem custo Na Easy Invest Não tem custo Para investir Comprar Ou vender ETF Sem pila Colocou sem pila ali Você já está acompanhando O INX Ibovespa Tem que esperar a bolsa subir também A 109 mil pontos Eu sei Mas o que eu digo é o seguinte Se você não quiser Porque, pô, a bolsa É o negócio que a gente Não está acostumado A bolsa É o negócio Que nos Estados Unidos É comum Você tem essas Criança, idoso Você já tem essa Essa maneira De se investir dinheiro Já há muitos anos Lá Aqui a taxa de juros É muito alta Então, você deixava o dinheiro Parado lá no banco E o banco Estava tranquilo Agora está mudando Porque são essas corretoras Normalmente Nos Estados Unidos São as corretoras E é a Easy Invest Que está trazendo aqui Essa novidade para você Então, 100 reais Você entra lá InvistaSeuDinheiro.com.br Você já vai ter uma oportunidade De mexer ali E sentir como é que funciona É, e duas opções Para resumir O que foi falado Ou você escolhe um fundo Um gestor que vai cuidar Do seu dinheiro Você olha o histórico Analisa Mas, claro Que os que estão na Easy Invest Já passou pelo crivo deles Já não tem um monte de porcaria Porque você tem milhares De fundos no Brasil Ou o ETF Que você está falando Estou apostando no índice Então, quando a gente fala Aqui no Jornal da Manhã Quando o William Bonner Fala da bolsa Você sabe se o seu dinheiro Está rendendo ou não E é uma opção Para começar Com pouco Não vai pôr todo O seu patrimônio em bolsa A gente tem que deixar claro isso Porque eu não quero Que as pessoas Assumam risco sem saber Então, põe um pouquinho Quantos por cento Você falou, desculpa Dez Dez No máximo Quinze Do patrimônio Então, quer dizer Se você tiver mil reais Você bota Oitocentos e cinquenta Em investimentos mais seguros E quinze por cento Em mais arriscados Fundos de ações Ou ETFs Ou ações diretas Mas ações diretas Para você entrar Saber qual comprar Você precisa estudar Não dá para você sair comprando Por que eu vou comprar Petrobras? Por que eu vou comprar O cara se empolga também Não dá Não dá para ouvir coach financeiro E achar que é o sabidão Do mercado E o cara pega a Petrobras Por exemplo Subiu bonito Mas não adianta Pode ser que caia Toma um fumo também Ontem caiu dois por cento A Petrobras Então tem que ficar esperto Então cuidado Com dicas Para ganhar dinheiro fácil Isso não existe A gente vai estar sempre aqui Falando com muita cautela E responsabilidade Como eu aprendi com o professor Correto Então é o seguinte Entra lá Invista Seu dinheiro .com.br Ou então Você vai baixar O aplicativo Easy Invest É Easy Em inglês E-A-S-Y Invest Easy Invest No aplicativo Você já baixa no celular Tem as aulas do YouTube Tem toda a informação para você E tem também um chatzinho Que você vai tirando Pode conversar com nossos especialistas Isso Baixou o aplicativo Lá tem o chat Conversa com os especialistas Da Easy Invest Eles vão tirar todas as dúvidas Sem problema nenhum É uma corretora Que tem 51 anos de mercado já É isso aí Pode confiar no Anderson Qualquer coisa Você fala com o Anderson E Samidana Cara manja O Samidana Acontece Tem muita gente aí Eu tento discordar Tento discordar Tá puto Sogrão do Zuckerman Cara meu falou do imóvel lá Eu falei que eu tinha Bola imobiliária Faz um tempo atrás Aí o Zuckerman tem parentes Que constrói Só daí caiu Porque eu tava prevendo Que ia dar problema Faliu a empresa Não, não a empresa Os imóveis tinham uma red Que tinha imóvel aqui Nessa região 40 metros quadrados Custando um milhão Eu falei Pô, isso não Tem cabimento Agora voltou com tudo Nessa Aí caiu Não, é aquilo que a gente fala Ganhar dinheiro Ficar milionário Não é assim Mas proteger o seu patrimônio Proteger o pouquinho Que você tem Entra lá Tem essa ferramenta nova Que o Anderson Tá apresentando aqui Pros ouvintes O Brasil inteiro Pode entrar lá Não precisa ter Uma quantia muito grande A gente quer que você Experimente a ferramenta Pra que você vá Pegando aí O jeito do negócio Essa coisa de poupança Deixar lá na poupança Paradão já era Bicho Já era Que coisa, hein Quem diria, hein Pois é O mundo mudou muito, né Quem diria É a revolução da tecnologia Vale pra tudo E é muito legal Se a Paulinha faz Até o símio É O gás A Índia A Índia não fez A Índia não tá lá A Índia não A Índia não A Índia não Paulinha Macaco Résus Lá do Instituto Butantan Ele vai Ele entra Eles investem Qualquer um faz Eles estão me ajudando 100 reais Eu só não entendi uma coisa Posso fazer uma pergunta? Eu vou aproveitar Ela pede pra seguir o roteiro Lá vem Lá vem a grá É pra eu entender Pra as pessoas entenderem também Quando você fala assim Que você pode contratar um Você pode contratar um gestor Então, calma Aí esse gestor é uma pessoa Ou esse gestor é a Índia? Não A Índia investe é uma distribuidora Então eles É como um supermercado É um supermercado Você vai no supermercado Você tem produto A Coca-Cola Pepsi Vários Claro que o supermercado escolhe O que ele vai vender Então a Índia investe Escolhe E aí você tem gestores Só que isso Tem controle da CVM Não é uma bagunça Finanças E outra coisa Que eu também não entendi Então você vai lá E vê os produtos Que eles fazem Qual que é a diferença De fundo e bolsa? Fundo Você pode ter fundo imobiliário Fundo de renda fixa Bolsa é outra coisa Não O que a gente recomendou hoje É fundo de ações Então é um fundo É um fundo É pra você saber Pra investir no dinheiro certo Fundo que investe em ações Ah, entendi Ou você compra o ETF É esse BOVA11 É o nome do produto Que replica a bolsa De valores O índice Bovespa Então você pode ir lá Ficar aguardando Pelo William Bonner Quero ficar rica Pra não ter que ir Trabalhar com o Emílio Mas, entendeu? É que eu entendi Entendi Você quer fazer gracinha Isso sim Muito bem Vamos apresentar O nosso Robert de hoje? Robert O nosso Robert Parece o Aldrin Mazei Parece o fotão da Augusta Eu nunca vi um japonês de barba É a primeira vez É o Denis Toshiro Miyabara Empresário Assessor de investimento Engenheiro Youtuber E modelo Cara, é várias coisas Qual o seu canal de Youtube? Meu canal de Youtube é investir e coçar É só começar Aí lá eu falo de uma maneira Um pouquinho mais idiota Sobre investimentos Falo palavrão Falo todas essas Mas você é ator também? Modelo? Não, não Modelo Modelo eu sou Modelo do Jack Soba Figurante Então na verdade Quando tem algumas coisas Mais diferentes Eu tenho uma agência Que cuida da minha carreira Como modelo também Eu faço algumas coisinhas aí Mas a principal não é Não é essa não Mas você é modelo Você foi modelo onde? Eu fui aqui no Brasil Comecei lá no São José dos Campos Que é minha cidade exterior Bela São José Bela São José dos Campos Muito legal Fui aqui em São Paulo Há uns 4 anos já Eu tenho escritório Que eu atuo aí Negócio aqui Que eu não vou falar qual é Mas é E aí tem esse canal no Youtube Que eu ensino de investimentos também Falo um pouquinho de investimentos De uma forma um pouquinho mais idiota E mais acessível Para os investidores Você tem uma barba maravilhosa É maravilhosa Gostou a barba, Emilieta? Parece o Fofão da Augusta Lembra? Lembra que o Fofão da Augusta? Pô, Gordão O que você já está querendo? O que? Já está querendo brilhar aí o Gordão Eu queria agradecer muito A oportunidade, Emilio Eu admiro muito o seu trabalho Com o comunicador Quer abraçá-lo? Quer abraçar Quer abraçar de frente Ele quer abraçar Quer abraçar mais um abraço daqui A Cacara dá por trás Presente oficial aqui Olha o doces finos da Viena Doces finos Viena doces finos Valeu um abraço Obrigado E dois chocolates Agora dá para abraçar agora Agora dá para abraçar de frente Abraça de frente Abraça de frente Doces, muito obrigado Posso abraçar de frente, Emilio? Não, não Sem gracinha Eu odeio gracinha Ele é uma foto também Deixa eu falar uma coisa para você, japonês Olhando nos seus olhos Vamos falar Olha aqui nos meus olhos Estou olhando, estou olhando Eu odeio gracinha Eu estou pegando um ódio de gente que quer fazer graça Sabe que vem aqui hoje Léo Lins Ele já vem com muita piada preparada Sabe tipo essa Eu fudei o Emilio Dá um abraço O cara deu do coração aquele dia Ele deu do coração Chorou, chorou Emocionou Mas é muito legal Você quer fazer graça Não, não Juro que não Você não está emocionado Estou emocionado Estou para caralho Estou para caralho É que japonês é frio Trabalho de ator Eu estou querendo Eu estou querendo Sabe o que? Eu estou querendo ver as pessoas felizes Por isso que eu estou aqui com o Anderson Por isso que eu estou com o Anderson Eu só quero pauta positiva agora Legal Eu só quero coisa boa Coisa alegre Eu tenho um body positivo Você quer coisa boa? Então Eu só quero coisa boa Eu só quero Sabe o que? Eu agora estou namastê Eu estou acordando de manhã Agradecendo o dia Medita de pintura Agradecendo a natureza E agora sabe o que eu faço? Eu vou no parque correr Eu olho a árvore Eu olho o dia Eu olho a coisa boa Que tem na vida Tanta coisa boa Gente, tanta coisa legal Que tem na vida Para a gente aproveitar E a gente fica aqui Com palhaçada Inclusive você só esqueceu De chamar o Daniel A parte dele Está bem engraçada Como a minha foi chata A dele eu acho que vai render Um pouco mais O dia que você tiver O seu programa Marina Manta Falando assim Não vai ter graça nenhuma Mas é o timing Que ela perdeu Quando entrou a Paulinha A gente sabe que pode Seguir o barco Eu sei Mas era só para tentar Vamos seguir o roteiro Eu quero subir Eu acho que vale a pena Você fala do Daniel A gente ensaiou aqui Então vamos fazer É o Emílio Mãos de Tesoura Não é bicho É que está um puta De um roteiro longo 48 páginas e meio É uma novela Muito bem Deixa eu falar sério Entra lá Os caras já querem saber O endereço Porque a pessoa Não pega direito Já tem um monte de gente Que eles veem É invistaseudinheiro.com.br Ou Easy Invest Nas lojas Que tem os aplicativos Certo? Boa Vamos trabalhar então? Vamos Então hoje A presença aqui Do Leo Lins Qual é a hashtag Zuzu? Ah nem quero dar Leo Lins no Pânico Essa é a hashtag Leo Lins no Pânico Que é o convidado Porque vamos abordar Vários assuntos Ele é polêmico Está lançando o livro O livro dos insultos O livro é muito bom E ele apavora Ele faz piada com o MC Gui Ele é um cara Que não tem medo Quem é o MC Gui? Porra MC Gui lá dos Estados Unidos Fez nos Estados Unidos Ah do vídeo da menina Tudo que for lá Ele vai lá E rolar com uma pilha Além das fotos maravilhosas Isso aí já foi Ele também virou modelo Ele é modelo 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 sensor Leo Lins Põe uma fotinha aí Vai cabide Só de saideira Olha lá Segura o meme não É aquela minha teoria Que eu falo Que a mulher faz você Render no Instagram Faz você usar lápis no olho Olha lá Tem várias dele aqui Olha que cara Tem várias Mas o cabide tem uma só Uma foto dessa Uma foto dessa A gente perde toda a admiração Que existe Olha lá Mas essa se admira Se admira a mulher Na banheira Segurando a nádega Da Lini Mineiro A gente tá falando Paulinho A gente já foi Mas o cara tá com lápis no olho Aí não Passou lápis no olho E a barbinha feita Quando o cara faz A barbinha Isso é a mulher Que faz isso E a peruca Eu penso em gratidão Em agradecer o mundo Mas você vê um negócio desse Não é vinheteiro O cara sensualiza Homem de maquiagem Ele perde toda a masculinidade dele E a credibilidade Ficar tirando foto assim De ladinho aí também De jeito nenhum Nunca tirei foto Mas você acha que é a mulher Que obriga a fazer isso Mas é uma bela mulher Não Ele fez isso aí Ele fez isso aí Pra exibir o teu A Lini Mineiro A Lini Mineiro Clássico Você não reconheceu Pela foto Você não reconheceu Não Agora que eu vi É que é paniqueira É que é tanto Photoshop Que não dá pra reconhecer Ele mexeu na nossa gaveta Maravilhou Um beijo Estão namorando Não é apenas um ensaio sensual Eles estão namorando De verdade Estão namorando Ah, eu quero saber tudo isso Ok Vamos trabalhar Pelo amor de Deus Tá começando Obrigado Obrigado Anderson Tá começando o pânico Aqui na Jovem Pan Vamos trabalhar Vamos trabalhar Um grupo Jovem Pan Indicado para o prêmio Caboré Na categoria Veículo de comunicação Produtor de conteúdo Foi uma alegria Quando a notícia chegou por aqui É verdade Nós produzimos muito mesmo Em todas as plataformas E para todos os gostos Informação O tempo todo Debates Sobre todos os temas relevantes Nosso canal O canal no Youtube Jovem Pan Esportes Tem um milhão e meio De inscritos E cresce todos os dias Depoimentos marcantes Discussões acaloradas É verdade Transmissões emocionantes Gols que arrepiaram Está tudo lá Vitórias emocionantes E derrotas De tirar o sono O canal teve as três Maiores audiências esportivas Deste ano Não é pouca coisa Envolvendo os quatro Grandes clubes de São Paulo Sempre acima De um milhão e meio De visualizações E uma delas Esbarrou em três milhões De visualizações Sabe Todos nós sabemos O Caboré está na estante De poucos Mas na estante Do grupo Jovem Pan Tem um lugar muito especial Para uma linda Gaiola Dourada Meu nome é João Kepler Sou investidor anjo Escritor e palestrante Meu trabalho é identificar Startups que tem o potencial Para se tornarem Grandes empresas Você vai me acompanhar Em uma jornada Para conhecer ideias E pessoas incríveis Gente engajada Em fazer o mundo melhor Empreendedores que poderão Receber o investimento Para alavancar a sua startup A sua ideia de negócio Muito bem meus amores Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Para tudo o Brasil Hoje uma presença Encantadora Ilustre E humorística Neste programa Aqui está lançando o livro Um livro muito legal Aliás Eu recebi aqui Chama-se O livro dos insultos Está aqui senhoras e senhores Léo Lin Muito bem Se vocês me permitirem Fazer uma introdução Eu vou dizer uma coisa Para você meu querido Léo Pois não Eu sou um cara Que eu admiro muito Eu sou um cara Que eu gosto muito A coisa que eu fico Mais feliz na minha vida E por isso eu agradeço A Deus É estar ao lado De pessoas inteligentes É estar ao lado De mentes brilhantes Porque eu acho que Quando você Quando você tem A convivência Com pessoas inteligentes Você sempre acaba Aprendendo E você é um dos caras Sim Que você é um dos poucos caras Que eu conheço Evidentemente Aqui nós temos caras bons também Tem o Marinho Marinho é um moleque Muito inteligente Ele é O Marinho O Alba Outro cara muito inteligente Por isso daqui Morgadinho Muito bom Vinheteiro Também é um cara Pujante Não Tirando Frente dos meus tempos Não Eu fico Tog do amor Tirando Tirando a zoeira de lado Ontem estava conversando Você esteve aqui Lançando o seu livro Que foi o anterior Que é o da comédia Estava conversando com o Alba A gente estava batendo papo Aqui no No barzinho A gente falou Cara O Léo Lins Porque você costuma ver Um comediante Você fala Pô, esse cara só vai fazer palhaçada E esse livro dele O primeiro que ele escreveu É um livro muito profundo Muito bom É um livro muito bom E ele vai Ele vai buscar Realmente a essência da piada Sim É um livro que você lê Aí você fala Pô, o cara foi bem Manja O cara foi ali Não, não estou falando sério Não estou de zoeira É verdade É verdade Eu não estou de zoeira Nem de gracejo Sim Falando sério Pô, valeu, Hermelio Valeu Não, mas não é Eu não estou Eu não estou de sacanagem Eu não estou Você entendeu Porque eu poderia Espero que não Porque eu estou acreditando mesmo Eu poderia Eu poderia Eu poderia Aqui está de sacanagem Para caramba Mas é muito legal Quando você vê Quando você vê Que o cara Que fez aquilo ali Ele fez Com uma base bacana Põe a estrutura Tudo que eu fiz Livro Quadrinho Meus shows E tal Eu nunca Aliás entrei na comédia Eu nunca fiz nada Buscando dinheiro Sempre fui fazer O que eu gosto Não é à toa Que eu tentei Dar aula de capoeira Tentei Pô, cuspir fogo Me esforcei pra caramba Pra ser vagabundo Fiz um monte de coisa Eu sempre fui fazer O que eu gosto E na comédia Deu certo Livro Ninguém ganha dinheiro Com livro Eu estou lançando Meu quarto livro Não sei por que Eu continuo escrevendo Devia estar fazendo Um podcast Não sei Podcast Podcast Eu fico indo atrás Do que me dá prazer E eu procuro fazer o seguinte Eu acho que as minhas piadas Filtram o meu público Eu não uso o público Pra filtrar minhas piadas Eu acho que isso te dá Um trabalho autêntico e original E quem gosta daquilo Vai atrás E vai me assistir É, mas por exemplo Esse livro novo É maravilhoso também O título é muito bom Esse aí tem douragem nas páginas Porque veja só Veja só E aí que tá Aí que tá a vinheteiro Diz o livro dele O mundo avança Passos largos O século XXI Trouxe inovações No campo da ciência Da filosofia Da religião Entre outras áreas Ou seja A gente tá vivendo Um momento de revolução É verdade É uma revolução Nas relações A gente tem Esse Twitter Que os caras Ficam falando A gente tem O dinheiro O jeito de aplicar O dinheiro Tá mudando O jeito da gente Se relacionar Tudo tá mudando Aí ele fala Portanto É natural O aprimoramento Do insulto Sim Pois ele não Deve ser reduzido A xingamentos pessoal Ou ofensas Chulas da internet Insultar É uma arte E deve ser tratada Como tal Essa obra É uma obra Do bullying art Que ele faz É a terceira É a trilogia Do bullying art E uma série De livros Que ilumina Os cantos escuros Do humor Ou seja Ao invés De você falar Ai Tá muito chato O mundo hoje Que é a primeira coisa Que o cara fala A primeira coisa Ai O mundo tá tão chato A gente não pode mais Falar sobre coisas Não Você tem que aprimorar Exatamente O insulto Exatamente Ele tem que avançar Assim como todas as outras áreas Eu falo ali no começo também Que esse livro Tem insulto Ele vai te tornar apto A insultar Qualquer pessoa Ou índio Qualquer coisa Índio Índio também Pessoa ou índio Ele funciona Claro Claro Eu fiz O cara já começou Eu falei A gente que veio falar Mas então índio Não é pessoa Tem essa discussão Índio é fantasia Não pode se fantasiar De índio Que palhaçada né mano Eu acho que Claro que pode se fantasiar A fantasia É uma coisa que você não é Ah o índio Pode se fantasiar De homem branco Claro Quando um chega No congresso de terno E rai lux Tu acha que ele tá de que Fantasia Que tribo é essa Que em vez de mandioca Tinha a linha de produção Da Volkswagen O cara vai fazer trilha O índio Vou tirar um paramento Econômico pra isso Pois não Pois não Seguinte Antigamente Você tinha um canal só E esse canal Era visto pra todo mundo Então você tinha que Agradar todos Com uma mensagem Certo Hoje com a internet Você pode ter o cara Que gosta De um tipo de humor Sim Um vinheteiro Gosta de cartologia Ele gosta E é horroroso Isso é pra massas Então é o que a gente chama De calda longa Você tá Atingindo esse público E é importante Porque senão todo mundo Fica consumindo a mesma coisa Em São Paulo Você tem restaurante Que é especializado Só em churrasco Coreano Não Coreano Tem cachorro né Serve cachorro Exatamente O cara que não gosta Não vai lá Então eu acho Que as pessoas Precerem entender Que talvez você não seja Não é pro cara Você não tá falando Que é pra todo mundo Claro É pra isso E isso que as pessoas Não entendem E ficam E ficam Você não tem que agradar Todo mundo Mas isso aqui Não é só isso É um estudo antropológico Isso aqui é um estudo Eu não tô zoando Eu li Schopenhauer Também Eu não tô zoando Por exemplo Aqui olha só A importância do insulto Não é zoeira Tá no livro dele Não Tudo bem Crê que os seres humanos Se insultam Desde a pré-história Sim Ou seja Antes mesmo de surgir a fala Você já usava as pinturas Pra fuder o outro cara Sim Porque isso faz parte Do ser humano Humaniza né Pinturas rupestres De carro de caçú Isso aqui é um retrato Do ser humano É um retrato Do ser humano Porra Léo Parabéns cara Pode ir embora Pode ir embora Valeu Eu não tô zoando Valeu É uma reflexão Isso aqui é uma reflexão Isso aqui não é É a bíblia do insulto É a bíblia Emílio Deixa eu aproveitar E fazer uma pergunta filosófica Pois não Aproveitando sobre insultos Por exemplo As piadas machistas Piadas de pederasta Em geral Elas não tem graça Elas não tem graça nenhuma Mas quando as pessoas Se ofendem Ela se torna hilariante O que que acontece Eu não entendi muito bem É um insulto O que que acontece Que dá prazer Quando alguém se ofende Com alguma coisa É o tribalismo humano A gente é tribal Antes de tudo É isso aí É isso aí Porque se você pensar bem Se você pensar bem Léo E aqui fazendo um trabalho também De pensamento De reflexão Esse negócio dos caras Fazer bullying Com MC Gui e tal O guardião da moral Ele nada mais é Do que um cara Que tá insultando Ele tá fudendo alguém De uma maneira De uma maneira Diferente Então o que acontece Pra insultar Você tem que ter Um novo manual Porque esse aqui Cara Meu tá É absurdamente Pesado Deixa eu falar sério Esse livro aqui Meu Se centrar Com essas briguinhas Que tem Isso aqui é quinta série Total Aqui ó Você entrou nessa Porque ó O livro Ele é todo Ele tem pra todas Pra todos Xingamento de mãe Xingamento de mãe Tem pra insultar cidades Tem pra tudo Você tem medo de processo? Que processo? Já tive O Lins coleciona Mas não perdi nenhum Não perdi nenhum Mão grande Tem pra tudo Você quer zoar Pra dedo Unha Tudo Unha Orelha A orelha é gostosa Eu passei anos Me dedicando a isso Porque normalmente Quando fazem um livro de insulto É só Ah magro Gordo E velho Eu falei não Eu vou fazer um estudo Completo sobre isso Pra pessoa insultar Qualquer parte do corpo Essa aqui é a primeira parte Cara O aleijado vai vir no livro 2 Que é de humor negro Sim Aí é outra verdade Exatamente Exatamente Então a deficiência de fala Vamos na parte 2 Banho Isso é uma trilogia Tudo isso vem no livro 2 Que é o humor negro Você conhece o dicionário dos insultos? Tem um português Que fez o dicionário Só que não tem muita graça Porque É o que eles usam lá em Portugal Você podia Criar o dicionário brasileiro Aqui cara Eu procurei Não é o dicionário Não sim Aqui eu procurei Escrever e criar todas as piadas Quando você pega um tema Me aprofunda muito É natural que uma Esbarre em alguma outra coisa Mas eu evitei Ficar olhando Conteúdo online Até pra me abster E fui escrevendo Ao longo de anos Mas aos poucos Eu escrevia Parava Dava um tempo Trocava outro trabalho Voltava Escrevia mais um pouco E acabou Concluindo agora O pessoal Sempre perguntou A vida inteira O limite do humor Será que agora Vamos perguntar Qual o limite do insulto Você tem essa resposta Pra mim nenhum dos dois Tem limite Não tem limite nenhum Nenhum dos dois tem limite Nem o humor Nem o insulto O limite está de acordo Com o local Onde está acontecendo O humor Aqui a gente tem um limite Um programa de TV Meia noite Uma da manhã A gente já tem um limite Um pouco maior No teatro Quem está indo me ver Já está indo esperando aqui Então o limite já é maior E consome quem quer Entendeu O meu show Quem vai no meu show Já sabe que é pra ver sangue É MMA do esterdape Na rede social também É com tu velada na cara Porque na rede social Você fez piada com o teletom E aí o cara Eu acho assim O cara não entende ironia E você se apropria Da ironia Que as pessoas não entendem Quando você tira uma foto Com a sua linda esposa e mulher É piada Ou você está ironizando A sua sedução Você achou isso legal O Léo está sedutor Não, não Eu não imagino Esse daí Eu já sabia Que eu estou aqui Eu encontrei no aniversário Do Danilo A primeira coisa que ele falou Adorei seu ensaio Com a Aline Ironicamente falando Cara, aquilo ali Foi o seguinte A Aline falou Pô, vamos Eu queria fazer um ensaio De dia dos namorados Vamos? Eu falei Não Um minuto depois Estava tirando as fotos Mas eu não posso reclamar Quando eu conheci ela Eu falei Vamos transar Ela falou Não Um minuto depois Estava mostrando Passou a piada Você passou lápis no olho Léo É, não precisa Cara É, são as coisas Que a gente faz A gente sofre a mesma coisa O Cid Moreira Sofre a mesma coisa O Cid Moreira Acontece a mesma coisa Não, quando ele saiu Na capa da cara Com a perna pro alto Aí é o limite do ensaio É o limite do ridículo É verdade Eu cheguei Eu confesso Que eu cheguei bem No limite Você brincou Brinquei Brinquei Confesso Você falou Você falou o lance De o pessoal vai no seu show Já vai sabendo Que vai ser pesado Aliás, a Aline Ela operou o Ciso aí Tá na hora de tomar o remédio Ela tá nos ouvindo aí Ela trabalhava no PAN A Aline Manda um beijo pra ela Muito legal Ela arrancou o Ciso Senão tinha vindo hoje aí Muito legal A menina é muito bacana Gente boa pra caramba Gente boa Gente boa pra caramba Olha, você tava falando O lance de que o pessoal Vai no seu show Essa menina, cara A Saline Ela trabalhou no Pânico Sim Ela é uma menina, cara Ela foi Ela trabalhava Ela é lá de Guarulhos E ela E ela Trabalhava no aeroporto Aí aprendeu a falar inglês É uma menina que tem muito Ela é muito Ela vai ainda Ela vai ainda Trabalhar bastante em televisão A menina é muito esforçada É muito determinada Sim, sim Muito legal ela A história é bacana Batalha e superação Exatamente A fase mais difícil agora Tá sendo namorar comigo Mas Mas é uma fase Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco passa Larga Enjoa É uma fase Eu vou falar pra você Essa rabetona Enjoa Você vê assim É, eu não sei o que acontece Acontece É uma coisa do ser humano A gente vendo A gente vendo Fica com inveja Ele fala Puta Lá vem ela Calça do Angry Birds É só em Copa do Mundo Chega lá Ele sofre Chega lá Posso dar uma questão aqui? Vocês não estão seguindo a pauta Estão aqui Eu fiquei escrevendo a pauta E não estão seguindo Tô às 17 horas da manhã Pra isso Ô Léo Você falou que o pessoal vai Já tá acostumado Com esse tipo de piada E o pessoal que vai Também já tá acostumado A que o local do show Seja mudado sempre De última hora Também Quantas censuras Você já recebeu Por fazer piada Com a cidade Ou de prefeito Ou vereador Ou qualquer outra coisa Cara, o bullying arte Eu no momento Acabei de passar por 100 cidades Rio e Brasil todo Tem só alguns últimos shows Antes de realmente parar No que vem Eu começo a viajar Com um show novo E dessas 100 cidades 25 eu tive problema Então é É um número bem alto Bem grande mesmo E o que o cara Alega? Cara, eles alegam isso E na maioria das vezes Sempre foi Sempre partiu De políticos De prefeitos De deputados De governadores Então E nisso eu fico tranquilo Porque A hora que partir do povo Aí realmente Não me querem na cidade Aí eu errei a mão LGBT Coletivos Nunca Cara Já teve alguns grupos Em geral De grupos Que militavam Ele não E tal Porque aí me taxavam De fascista De machista Embora com políticos Eu já tive problema Com políticos De N partidos De esquerda De direita Já 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 Uma vez Eu tava Tava andando na rua Aqui em São Paulo Tava parado Aí um cara me chamou Num bar Pô não sei o que E tal Pô acompanha o programa Não sei o que Eu comecei a conversar Com ele Trocar uma ideia ali Pô valeu De repente Do nada Eu tomei uma paulada Na nuca Eita Pelas costas Foi tão surreal Tomei a pancada E virei É tão surreal Primeiro Juro Você vê o ambiente Que a gente vive De tão Nego Filha da mãe Eu pensei É uma zoeira Nossa Foi o primeiro pensamento Juro 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 Porque é tão surreal Mas eu virei Aí o cara parado Me xingando Seu filho Não sei o que E tal E aí Todo mundo Que tava ali Na padaria Já levantou Já ficou um ano Quente Eu falei Meu irmão Você tá maluco Aí já Separaram a gente O cara tava com O mais irônico É que ele me agrediu Segurando uma placa Não vai ter golpe É o mais irônico Toma o golpe Com a piada Não vai ter golpe Ainda bem Não tava escrito Não vai ter estupro Se não Ele encosta ali Ele enfia a placa E Cara Aí separaram a gente Eu na hora fui pra cima Puxam ele Puxam Aí eu consegui já Esfriar um pouco a cabeça Falei Eu preciso ter A imagem dele Aí eu peguei o celular Botei no vídeo Fui filmando ele Aqui ó Tava andando na rua O cara veio me agredir E tal Ele veio pra cima de novo Puxar Cara eu filmei ele Tipo assim Três segundos Meio escuro Era um cara De vermelho E de barba Então tipo Podia ser Qualquer um Qualquer um Postei na internet Cara Seis horas depois Eu tinha A casa do cara Placa CPF Endereço Onde ele trabalhava Resíduo Nem maluco A internet tem muito Psicopata Tem Tem Muito psicopata Você processou Processou ele Esse daí Acabei entrando com o processo E O que que aconteceu Você fica com raiva na hora Ah o processou E tal Falei com o pessoal A galera divulgou O Danilo entrou junto também Postou o pessoal do programa E tal Aí começaram aí na página do cara Xingar ele Aí o cara apagou as fotos Continuaram xingando Ele apagou o perfil Que estavam lá falando Você é um covarde Ataca os outros pelas costas Você é um babaca E tal Ele apagou tudo Aí foram no perfil Da mãe dele Seu filho é um covarde Um babaca Trouxe os outros pelas costas A internet não tem greve É a milícia do Léo Lins Aí cara Aí a mãe apagou o perfil E tal Eu ia largar quieto Aí o que que aconteceu Uma semana depois Chegou um processo Pra mim Do Acre Que eu tinha feito Um show lá E tal Tinha feito alguma piada E vieram me xingar Nossa um texto Com cinquenta linhas Me xingando de tudo Quanto é nome Podia ter mais Se tivesse o livro já Pois é Ela mandou Mandou aberto no meu perfil Mandou fechado Postou no dela Compartilhou Falei Pô ela quer atenção Quer fazer uma troca de insultos Eu sou sempre a favor disso Eu gosto disso É meu esporte Né cara É meu esporte E aí eu fui pra lá Pra troca de insultos Peguei Peguei uma foto dela Postei com piadas Ela tinha um monte de cravo Espinha na cara Eu falei Pô Você tem tanto cravo espinha Quando chora A lágrima passa num rali Sua cara tem tanto sebo Que estragou o touch Do meu celular Fiz umas dez piadas com ela Aí chegou um processo Aí ó Eu falei Cara olha só Eu tô andando na rua Tomo uma paulada Fico quieto Aí a outra Eu estava quieta Ela me xinga Eu faço piada E aí eu recebo um processo Falei Vai ser ferrado Vou processar aquele outro cara também Aí entrei com o processo Confesso Ganhei Confesso que no dia da audiência Me senti até mal Você vê o cara Ela fala Puta Porque não é Vai ficar perdendo tempo Sai da audiência Toma outra E eu confesso Isso eu nunca falei no ar não Eu só falei entre amigos Exclusivo Exclusivo Na primeira audiência O cara estava Cachorro arrependido Com o rabo entre as pernas E aí que você fica mal A gente tem uma empatia E fala Por que eu fiz isso O cara é professor estadual Não sabe Só porque ele saiu batendo em você Do nada Exato E uma coisa É você ficar arrependido Na frente do juiz Aí eu pensei assim Pô saindo daqui Se ele vier falar comigo Eu vou largar a mão disso Devolveu o dinheiro Chega Não vai pra frente Vambora Vamos derrubar Não Nem vi a cara dele Eu vi depois no outro Eu falei Então deixa Então tô aqui em frente Mas esse humor tem timing Eu lembro lá do Japão Quando deu o tsunami Você lembra Quando você fez uma piada Foi proibido de entrar no Japão Fui, fui, fui Quando acontece uma tragédia Sei lá Agora factual Você espera um pouquinho Ou você já manda a bala Hoje em dia Cara, eu acho que timing É muito importante Então quanto mais perto Mais forte a piada Vai zoar Vai zoar Se passar muito Quem vai lembrar Já tem muita gente fazendo Aí não pode Tem que ser em cima No aeroporto dos Estados Unidos Você ainda não tem dor Nem tô sabendo Cadê já rolou Porque normalmente Dá tragédia Todo mundo me manda E aí, não vai ter não Esse cara te cobra No aeroporto dos Estados Unidos Vai bom Ele vai fazer essa Vou procurar Não, mas cara Isso do Japão Foi basicamente O que me empurrou Pra fazer esse tipo de humor Sabe Porque o comediante O que que é A gente é o moleque Que sai tocando A campanha das casas A hora que sai o cara Não toca mais aqui não No dia seguinte Você tá em qual casa Você tá na casa Do cara rabugênese Mas é que o cara Ele faz um conceito Errado do humor O conceito Que a gente tem Do humor É errado Porque o humor O que que é o humor É acontece a tragédia Você faz uma piada Pra aliviar o peso Da tragédia A dor É onde você vai buscar A saída da dor É diminuindo Aquela dor O tsunami O tsunami Não é Deus Pra não ter Se você é Deus Você faz não ter o tsunami Mas se tem o tsunami Se tem uma tragédia Você vai ali Por isso que piada Concordo Essas piadas de humor Negro De humor negro Elas são fortes Elas tocam a gente Exatamente Porque você sofreu Aquele momento de dor também E aí você vai É a saída de emergência Da vida Sem humor Cara Sem humor Você não Você fica triste A saída é vida Suas próprias desgraças Eu uso as piadas Exatamente pra isso Qualquer problema Isso eu comento No show A minha avó Quando faleceu Eu fiz piada no velório Eu fiz um stand up Ali sobre ela O meu pai falou Só espera o padre sair Pra não dar Vocês viram Vocês viram Não sei se vocês viram Eu acho que eu vi na televisão Um cara viralizou na internet O cara ele morreu O cara mais Acho que foi Ah eu vi Acho que foi na Escócia Foi na Inglaterra Inglaterra Uma coisa assim Aí o cara é o seguinte Ele morreu Ele tava com câncer O velho E ele já tava morrendo Ele gravou um áudio Ele falou Vocês vão colocar No dia que eu morrer Aí ele gravou esse áudio Aí o cara tá lá Tá enterrando o cara Soltaram o áudio Aí ele falou Eu não quero ficar aqui Aí todo mundo Bate no caixão Me tira Me tira Me tira Eu não quero isso não Eu achei espetacular As pessoas se olhando É genial 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 Eu acho que você alivia o peso É mais um acontecimento A gente tá aqui na terra É só isso Do mesmo jeito que chove Tem um tsunami Tem doença Parar de dar tanta importância Pra isso Sabe E tem gente Ah, a terra tá morrendo De fato Tá sofrendo com muitas coisas Eu acho que o cara Realmente tá na hora Da terra descansar Isso Já encheu Pessoa com 150 anos Isso aqui é o que? Morre e descansa A terra com bilhões Eu tô do lado da terra Tá na hora da terra Descansar É isso aí E ô Leolins As pessoas que processam Humoristas Normalmente você acha Que elas estão Ofendidas mesmo Por isso elas processaram Ou elas querem ganhar Um cascalinho Querem tirar alguma vantagem Eu acho que as duas coisas Eu acho que as duas coisas Tem gente que De fato se ofende O problema é A partir do momento Que as pessoas perceberam Que ficar ofendida Dá a elas um poder Muita gente começou A se ofender mais facilmente Então esse é o problema Esse é o problema E o outro É o oportunismo Eu acho que tem gente Que não é nem a pessoa Eu acho que é um advogado Alguém que chega pra ela E fala Vem cá Dá pra pagar uma graninha Com isso aí Dá pra pagar uma graninha Com isso aí Você se ofendeu Não Mas vamos entrar Vamos entrar com o processo A indústria da ofensa Eu acho que é isso Eu acho que tem as duas coisas Mas é claro Tem gente que entende piada Tem gente que gosta De humor negro Tem homens Eu vejo que muitas mulheres Gostam de humor negro Suzane Ristoff É uma Ela fez aquela brincadeira Com os pais dela Eles eram Conto o namoro dela Mas terminaram Mais cabeça aberta No final No final Aceitaram mais de boa O livro tá Aqui ó Você pode comprar online Já saiu né Já tem Ele tá É um financiamento coletivo Só tem No fabricadohumor.com.br Não tem nenhuma livraria Porque nenhuma aceitou Então Estou brincando Estou brincando Eu fui atrás de todo o processo Porque eu queria o livro Exatamente como se fosse Uma bíblia Com douragem Sim Tá bonito demais Isso aí é sobrecarga Pode tirar Ele tá tudo Ele tá tipo Uma bíblia mesmo Essa foi a minha ideia Então eu tomei conta De todo o processo E o primeiro livro Que eu não lancei Com editora Eu fui atrás de tudo E aí eu fiz um site Fábrica do Humor A venda exclusiva lá Então entra lá Fábrica do Humor .com.br Você vai comprar É muito bacana É um livro muito legal Feito pelo Léo Lins Que é um excelente comediante Daqui a pouquinho A gente volta aqui Na Jovem Pan Muito bem meus amores Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Hoje presença ilustre Léo Lins Tá aqui no Pânico Lançando o seu novo livro Que é o livro dos insultos Tá aqui na minha mão Esse livro Você só vai comprar No site Inclusive eu recebi A informação Que o site Não está abrindo Porque deve ter Muita gente Ah deve ter caído Tem muita gente Procurando Então eu vou falar Pra você Tenha paciência Porque agora Todo mundo já deve Tá querendo procurar O livro Mas é Fábrica do Humor .com.br Fábrica do Humor .com.br Você entra lá Provavelmente Ele não vai abrir Porque deve ter Muita gente Acessando ao mesmo tempo E lógico É um site vagabundo Que ele nunca Com certeza Sem sobra de dúvida Já voltou Já voltou Já voltou No seu Boa Vai sair de novo Pra comprar É só Não adianta ir no submarino Não adianta É Fábrica do Humor .com.br Fábrica do Humor .com.br Entra lá Que você vai receber O livro em casa Pô E quando eu estive aqui Lançando outro livro Que foi o Sapo Césio Também Porra O Sapo Deformado É isso Caiu de novo Foi só a loja Caiu de novo Pô O Sapo Césio Quando eu vim aqui Divulgar Bombou pra caramba Então brigada moral aí Aliás fazia anos Que eu não vim aqui Cadê a Paulinha Quero reclamar Nunca mais me marcar Hoje acho que era Ou eu ou eu me segui Acabou vindo Melhor levar o Léo O Emílio Posso fazer uma pergunta Pro Claro O Léo É o meu humorista Favorito Então vamos lá Atenção queridos Atenção Santos Alba quer saber Eu gostaria de Parabenizar o Léo Pelo trabalho Pelo livro também Que me ajudou muito Me ajuda nas minhas Esquetes no canal O Léo Lins Pra mim é um dos Humoristas mais talentosos E as pessoas não conhecem O estudo Que você fez do humor E eu queria que Você falasse Como você assim Não Eu vou estudar isso aqui Vou pegar A espinha dorsal Do humor Pra estudar Pra fazer um negócio legal Porque as pessoas Não tem ideia Do escopo Do estudo que você tem Do humor Porque As que não leram o livro Claro Que a gente vê só no palco Acredita que é tudo Tranquilo Você vai lá e escreve o teu Mas você fez uma Você expôs A metodologia do humor Incrível Aqui no livro E eu queria saber Por que Você falou Vou estudar isso aqui Quando deu o start Você falou Vou estudar o humor Vou destrinchar Pra fazer um negócio legal Cara O que me levou a escrever isso Foi porque Quando eu comecei A fazer stand up Não tinha nenhum material Em português Não tinha nada E quando eu percebi Que tinha uma lógica Tinha as primeiras piadas Que eu escrevi Eu escrevi do jeito Que eu achava que era Foi da minha cabeça E depois eu percebi Que tinha uma lógica Tem o setup Tem o punch A piada tem uma estrutura Exato Exato E isso me ajudou muito A entender Eu falei Caramba Então me facilitou Pra escrever E desde então Fiquei com isso na cabeça De ter um material Em português Pra facilitar Pra quem quer Começar no stand up Eu acho que Quanto mais pessoas Estiverem fazendo isso Mais o gênero Se fortalece Então por isso Eu acho o stand up Uma coisa Completamente democrática Porque é só você Subir no palco E ser engraçado Não, não é assim Não Não dá essa Hoje em dia Tá começando A ter cota Hoje em dia Tá começando A ter cota Tem que ter um travesti Um negro Uma mulher O cara vai montar Precisamos de 5 comediantes 5 bons Não, não, não Tem que ser um amarelo Um vermelho É o Power Ranger Tem que ser um oriental amarelo Um vermelho Um rosa Pois é Você expôs isso aí Esses dias Eu expôs isso aí Eu postei uma coisa Falando lacrômede Central Então essa lacração Do humor O humor tem partido Quando você vê lá O Porchat O Gregório do Vivier O Gustavo Mendes Ou do outro lado O Gentili Que lado que você está Cara, eu acho que pode ter O problema é você querer Que só tenha isso Entendeu? Eu acho que tem Tem que ter o humor de esquerda Tem que ter o humor de direita Tem que ter o humor que não é político Tem que ter o humor negro Tem que ter o humor bobo Tem que ter o humor Tem que ter de tudo Eu acho que exatamente isso É um ambiente democrático Que consome Você O consumidor Vai consumir aquele que ele quer O problema é quando a pessoa Começa a querer extinguir Algum outro tipo de humor Não, isso está errado Não, isso não está errado Pontar o dedo Isso é diferente Entendeu? Eu mesmo Vamos pegar por Religião Tem gente que acredita em Deus Gente que acredita em Alá Gente que acredita Não é que está errado São crenças diferentes Cada um tem a sua Exatamente Eu acho que o humor é isso A partir do momento que alguém fala Não, e essa piada está errada Para mim vai beirando o nível do cara falar Não, você é um infiel Morre Fala não, calma Eu acho que tem que ter diversos tipos de humor Para o consumidor escolher o que ele quer Falando nesse lance da esquerda Ele citou o Gustavo Mendes Gustavo Mendes foi lá Eu não vou lembrar o nome dele Teóflotone Teóflotone Eu estive lá E aí ele foi vaiado E você Você foi afrontar E você fala Vamos ver se são as piadas ou o humorista Pois é Como eu já sofri tantas censuras em várias cidades O que eu falei para ele Não foi uma censura Foi uma coisa do Boicote não é censura Exatamente Censura é parte do Estado Parte do povo Exato Isso eu falei Falei inclusive com ele E como eu já fui em várias cidades Sofrer censura Dessa vez eu falei Vou inverter Eu vou ir atrás da censura E aí foi a centésima cidade Eu falei Pô, vou marcar em Teóflotone Fui lá Abri o show Tive problemas também Não consegui fazer o show No mesmo lugar que ele Porque era da prefeitura Não me deixaram Tive que conseguir um outro lugar Tentaram impedir com o Alvará Então Eu tive problemas Para conseguir fazer o show lá Partindo do Estado Mas mesmo assim Consegui fazer O prefeito falou que A população não deveria ter acesso Ao meu show Não deveria ter acesso Meu show parecia a conta Do Flávio Bolsonaro Ninguém Não podia ter acesso E eu abri o show Com essa piada E ele que decide Então o que o povo Pois é Fiz piada do Bolsonaro Falei que o Bolsonaro Quando tem um problema Ele tem que resolver Ele não pode ficar só Jogando a culpa Sei lá A Amazônia pegou fogo Isso aí é uma ONG Tudo é ONG Ele acha que todos Tem várias ONGs Querendo tomar o poder do Brasil É um game of ONGs Não é assim A Amazônia está queimando Mas quem? Queima de esquerda Não vou ajudar Eu acho que tem que tomar Uma posição Para resolver aquilo Ele tirou a cadeirinha Para levar a criança Tirou a cadeirinha Mas então vai ficar perigo Liberou o rebite Para caminhoneiro A estrada está virando Mad Max Tem gente que fala Mas o carro é uma arma Eu sou a favor de arma Tem que dar o carro O adolescente bebeu Tem que dirigir Pega a sua arma De quatro rodas E se morrer muita gente Na estrada Muda o nome Para a estrada Brilhante Ustra Isso é maravilhoso Porque os caras falam Às vezes eles falam Isso é um absurdo Ele fala do Ustra O comediante Ele fala Que absurdo O Bolsonaro Tem que fazer a piada É raro O Bolsonaro É maravilhoso Porque ele é muito atrevido Ele é muito atrevido Ele é um cara Ele é um cara Que assusta a gente O que ele fala Então Para você criar A piada maior Porque é a arte do insulto Exato Para você insultar o Bolsonaro Você tem que fazer Um insulto maior Do que ele fez com o Ustra Entendeu? Aí ele vai falar Porra, esse cara aí Eu não vou mexer com ele Entendeu? Não, mas é Tem que subir o nível Você tem que subir o nível Que é o que tem Esse livro aqui Exatamente Por exemplo A arte do insulto Está aqui para você Eu acho muito bom O presidente da França Você fala E a sua mulher que é feia Ele foi Isso é genial É muito bom Isso é muito bom O Bolsonaro Ele cabrigite 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 Ele foi Onde você chega Você fala Opa Onde ele vai Foi na canela É bom O Bolsonaro é bom Você faz piada Com a Dilma também Você não sabe É uma novidade por dia Ele tinha que fazer mais piada Eu vou mandar um livro para ele Para ele falar Mas ela é tão feia Que quando vai de biquíni Na praia Nem a maré sobe Essa é uma das que está aí No livro dos insultos Você vai para o Bolsonaro Ela é tão feia Que se for médium É a única chance De alguém querer entrar No corpo dela Ô Léo Você acha que Tem comediantes atuais Que estão precisando ler esse livro Que está muito mundo a mole Ou não Ou a molecada Está mais polida Como que é Cara Como eu falei Eu defendo vários estilos de humor Eu acho que tem uma galera Que não sabe o que está acontecendo E está indo por osmose Sabe E fazendo alguma coisa Que nem sabe o que está fazendo direito Eu acho que tem uma galera assim Ô Léo E também será que não tem uma galera Com medo de processo Ah tem Que não tem Eu acho que tem as duas coisas Tem uma galera que está com medo E tem uma galera que acha Que pensa assim Que é legal ter processo Ah E meio que força a mão Entendi É E eu acho que independente A piada tem que ter graça Sim Principalmente o humor negro O humor negro Ele tem uma coisa de choque A piada do humor negro Ela tem o choque Sim Mas tem que ter graça É Não pode ser só Só o choque pelo choque Entendeu Tem gente que começa Ah Eu estava tendo uma relação Com uma criança deficiente Fala pra mim Amigo Esse começo é muito complicado É Pra onde vai Tem que ter cuidado Com a estrutura Entendeu A estrutura Então Mas conforme o humorista Vai ficando mais famoso Vai ficando mais perigoso Ele fazer piadas delicadas Duas coisas Aí ele vai ficando menos engraçado Duas coisas Eu acho que tem Tem o perigo Quando o cara não tem fama Ninguém conhece ele A vantagem é que você está fora do radar Você está voando fora do radar Isso é uma vantagem É A vantagem Hoje No meu caso Embora eu esteja no radar É que quem vai no meu show Sabe que eu faço isso Sim Então é mais fácil o cara entender Que é piada Sim Do que uma pessoa Completamente desconhecida Nego interna Não Ele faz esse tipo de humor Não tem problema Tanto que eu faço várias piadas pesadas no show Tem piadas que eu só faço No meu show Eu não faço nem numa noite Com outros comediantes Porque a plateia não está ali para isso Sim O meu público vai Se eu pegar leve O meu público reclama É O meu público reclama Tem um momento do show Onde aí é pesado mesmo Que é o livro do humor negro Que vai ser o volume 2 Que já tem várias piadas que estão lá Uma delas inclusive Vou citar uma aqui Que essa daí eu postei na internet Até retweetaram Foi quando eu fui no Cuidado rapazinho Olha lá A audiência Pera lá Aquela que é a mais pesada Não, não Essa daí foi o seguinte Talvez fui num restaurante Foi muito tempo O Paris 6 Que o nome do prato no cardápio É homenagem a artista Celso Polo Rizoli Isso Filé Giovanna Antonelli Não sei o que Aí o Isaac viu que eu estava lá E veio falar comigo Pô, você não quer sugerir um prato Para o cardápio? Eu falei Tem certeza? Tem certeza? Você conhece o meu trabalho? Ele não Vai lá, sugere aí Aí eu postei Aberto, marcando ele Marcando o restaurante Falei Gostaria de sugerir Que incluíssem no cardápio O drink Ayrton Senna Batida de coco E ele retweetou Falei Imagina que sensacional O drink Vem num capacete Os cocos batidos O garçom vem correndo Pã, pã, pã Pã, pã Pã, pã Sensacional Agora estou doando Coitado Senna O Senna O Senna está virando Mas você sabe que na época Na época que o Senna morreu Essa piada até é pesada Mas tem uma piada mais light Que é com o Schumacher Que aí é piada vegetal Não é piada vegetal Ele não entende o Schumacher A família brasileira Nessa hora É terrível Você pode fazer a piada Que ele não vai entender É terrível Já viu o Senna Imitando o Schumacher Senna Eu tentava ir Uma imitação do Senna Do Schumacher Nunca mais parou Nunca mais Qual a piada mais pesada Que você tem Cara, você reparou As mais pesadas As mais pesadas mesmo Não dá para fazer Mas você reparou Que por exemplo Você faz piada Hoje em dia Tem problema Fazer piada com mulher Com gordo Com vários grupos Com velho Não É verdade Mas ninguém defende o velho Ele não está no Twitter Não tem velhofobia É que o velho Não tem Twitter Ele segue para a rua militar Não tem isso Se o velho falar Eu não gostei dessa piada Dane-se velho Daqui a pouco tu morre Reclama direto com Deus Ninguém defende o velho A não ser que o velho Seja gordo Que aí vira gordofobia Ou gay Que para mim É uma das melhores Eu já não entendo o termo Isso aqui é tudo Que eu já estou preparando Para o meu show novo Pois não Está testando com a gente Estou preparando para o show novo Gordofobia eu não entendo Porque fobia é medo Então gordofobia é medo De gordo Se tem uma coisa Que eu não tenho medo É o gordo Qual que é isso? A não ser que eu fosse feito De Nutella E o cara não vai te alcançar Na corrida Exato Se o cara não estiver alcançando Eu jogo uma coxinha no chão E eu coxinha Coxinha Não tem muito Não tem muito Velho gordo É verdade Ninguém defende Morre de infarto Morre antes A chance de chegar A 80, 90 anos Lourda é muito pequena Por isso você nunca vai ver Velho gordo Cara O mundo está todo invertido Qual que é o segredo do sucesso? Você pensa Ser uma boa pessoa Tratar todo mundo bem Ser legal Não O segredo é você começar Fazendo tudo errado Cheira pó em pênis de traverco Rapaz suruba com anão Usa craque Bordar tiro pro alto Aí depois você arrepende E dá depoimento na igreja Aí as pessoas te valorizam Sabe? Você pega lá o Rafael Ilha Eu vi gente falando O Rafael Ilha é um herói Ele venceu o craque E você que nunca entrou Na luta do craque É um merda Quem promoveu essa luta Foi ele Ele se preparou O craque também E pela cara dele O craque ganhou Eu daria os parabéns Pra Pedra Agora domingo passado Aconteceu a prova do Enem E eu ainda não entendi Por que que todo ano Você acaba Maravilhoso É Você tem feito Faz todo ano Já tem muita gente Me cobrando Não, mas eu vou fazer Porque a gente está gravando Nesse momento Desde setembro Uma série Chamada Exterminadores do Além Que é uma série derivada Do filme Exterminadores do Além Que está hoje na Netflix E a gente está gravando Todo dia Eu vou sair daqui Vou gravar A gente vai até 5 da manhã E no dia seguinte Grava também Então não estou tendo descanso Desde setembro Eu estou trabalhando De segunda a segunda E aí não tive tempo De ir lá Teve um dia que eu me matriculei Fui, fiz a prova Esse ano não deu Mas eu vou fazer Eu já vi que o tema É democratização Do acesso ao cinema Meu primeiro pensamento É que eu já acho Que está democrático demais Eu acho até que tem que proibir A entrada de algumas pessoas Principalmente gente armada Eu acho que não Eu acho que está democrático demais Ô Léo Você falou do filme aí O filme Foi premiado aí No exterior Em vários festivais Foi A série Já tem gente interessada Na série lá fora também Ou vai ficar só por aqui Por enquanto O que a gente sabe É que a série vai ser exibida No canal da Warner O filme foi feito pela Warner São 10 episódios Cada episódio A gente enfrenta Um fantasma Uma assombração E cara Está tudo sendo feito Com um capricho muito grande A pior parte É a nossa atuação Mas Por isso é um terror Com comédia Quando é para aparecer terror Nossa atuação Está de dar risada E quando é para aparecer Comédia Nossa atuação é um terror Vocês estão visando O mercado exterior Já que foi A repercussão lá Nesse nicho aí De terror Foi bem grande Essa repercussão ou não? Cara Possivelmente vai ter Alguma coisa lá fora também Eu acho que isso já está Nos planos da produtora Porque o filme realmente Teve um desempenho muito bom Ganhou prêmio na Inglaterra Suíça México Pô Eu concorri a melhor ator No Canadá Você está zoando Sério Cara Sério Mas não é bom Isso não Eu acho que deve ter sido A dublagem canadense Eu concordo Se eu fosse você Mais um problema do cinema Vou botar na redação O vinho inteiro conhece Piores filmes São os nacionais Se eu fosse você Não tem Todos são horríveis Deixa eu fazer Uma pequena pergunta Filme de terror nacional Foi premiado Para educação Qualquer filme nacional É automaticamente Isso é uma regra Sem exição A meia noite Levarei teu cadáver Tem a série lá Saiu uma série do Sei lá Tem uma prisão É lá do Netflix É do Seu Jorge Ah legal Não sei como é que chama Como é que chama Acho que é Irmandade 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 Você assiste um capítulo Você fala Pelo amor de Deus É muito ruim É muito Não é ruim Não é ruim Irmandade ou podcast Emílio Irmandade Podcast é insuportável É só porque é moda É insuportável É insuportável podcast Não é igual o Jess Ainda eu tava falando pro cara Eu falei aqui pro cara Tem esses nerd aí Os caras são de podcast Esses nerds Igual você lá Que gosta do Batman Ai o Batman Puta cara que não cresceu Eu respeito Eu respeito Eu respeito Eu tenho o maior respeito Por todo mundo Eu acho legal Todo mundo Quer gostar de podcast Aí eu falei Cara mas é o seguinte Eu tentei Eu falo Pô mal podcast Você vai ouvir o podcast Dá sono Aí eu falo assim Não mas você tem que ver Em vezes oito A velocidade É legal Podcast é igual o Jess Todo mundo fala que gosta Escuta Mas é mentira Não sabe o nome É o Jess É chique falar isso aí É o Jess É bonito falar que você gosta Vamos escutar um Jess É o Jess É bonito falar Sou com podcast agora É o novo podcast Olha eu tenho um podcast agora É bonito Ninguém vê essa merda Mas é legal falar que tem Escuta meu podcast Tipo a gente tem Eu vou fazer Eu vou anunciar o livro Mais uma vez Que o livro é muito legal E tá bonito Muito bem feito Muito obrigado Muito bom E falando sério Eu gosto muito do seu trabalho É um trabalho Não é malho Não é brincadeira É um negócio que o cara faz De coração mesmo E com muito trabalho O livro dos insultos Tá aqui do Léo Lins Tá à venda Somente na Afabricadomor.com.br Você vai comprar Só nesse site E aí eles vão entregar Na sua casa Daqui a pouquinho A gente volta Mande sua pergunta Arroba Programa Pânico Temos aqui Léo Lins Hoje na Jovem Pan Muito bem meus amores Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Para todo o Brasil Hoje presença Ilustre nesse programa Está aqui o Léo Lins Lançando A Arte do Insulto Que está à venda Somente no site É um livro novo Que ele está lançando Só está à venda Na Fábricadomor.com.br E é só lá que tem Não adianta procurar Em livraria Nem em banca Em nada Pois é Lógico Léo Tem um termo aí Que está Cada vez mais consolidado Na internet Que são As Olimpíadas da Opressão Que basicamente É uma competição Para você ficar tentando Determinar o quão marginalizado Você é De acordo com as suas Categorias Então é aquilo Que ele estava falando É o gordo O negro O gay O lésbico Que vai se acumulando E na medida que você vai Enfim Que você tem esses atributos Você é mais oprimido O fato é que isso É uma realidade Hoje em dia Você Sim Mas ainda assim É um suspiro Ver o humor Tão destemido Quanto o teu Que não tem Porra Que não tem filtro mesmo Isso é Raridade hoje em dia Você Tem o mínimo De Assim Receio De onde você está pisando Para não ofender A sensibilidade alheia Ou você realmente Tipo Nem Passa pelas suas cabeças Não Meu filtro Não Meu filtro é ser engraçado Ser engraçado Esse é meu filtro Meu filtro não é Será que alguém vai se ofender Porque se eu pensar Isso eu não faço nenhuma piada Beleza Beleza Mas meu filtro é Pô é engraçado Eu acho que vão dar risada Eu falo Mas não que seja o caso Mas vai que começa a descambar Para uma coisa de fomentar Ou motivar Bullying De crianças E tal Ou de novo Você está cagando para isso Não Claro Isso eu falo até no livro Bullying Agressão física Isso é obviamente Que eu sou contra Inclusive você pega o meu show Eu faço Tem um momento Onde eu faço uma fritada Eu convido as pessoas Para subir no palco E vou zoando Todo mundo Só sobe quem quer Eu não obrigo ninguém a subir Não fiz isso em nenhuma Foram quase 3 mil pessoas Eu não obriguei ninguém a subir Se a pessoa está lá Ela entende que é piada Ela está te dando permissão Para isso Eu acho Por mais pesada que seja a piada Eu acho muito mais tranquilo isso Do que zoar um cara Que está sentado Vendo o show E ele nem queria ser zoado Gratuito Entendeu? Fala aquele careca ali Do lado O cara nem queria participar Eu acho Aí que é bom Eu acho isso É o Daniel Aí que é bom Eu subo essa linha O Daniel Eu só consigo fazer isso O cara levanta e vai embora A minha regra é Deu permissão Entendeu? Ou saiu uma nota Entendeu? Ah, falou não sei o que Da Thaís Carla Bailarina Que saiu uma nota Eu estou falando da notícia Eu não vou no perfil Da pessoa zoar Agora, saiu notícia Subiu no palco Eu acho que aí Aí é domínio Aí jogou na arena Aí jogou na arena Falou da gorda Você tem que pensar uma coisa Os guardiões da moral E dos bons sustos O guardião da moral Ele não vai ter essa pena Que você teve não O guardião da moral O guardião da moral Ele não tem pena Ele vem com os dois Pés em cima de você Então tem que aproveitar O momento que você está lá No palco Para humilhar Claro Eu desafio o Léo A fazer uma ofensa A cada um Você sabe que engraçado O engraçado Isso que é Porque isso é uma coisa Meio cultural O mais engraçado Eu estava vendo aqui Na rede social Eles falam Duvido que você faça piada Com os humanos Duvido que você faça piada Com isso Duvido que você faça piada Eles duvidam Eles querem Estigar Você faz a piada Para se apropriar E para ser o guardião moral Exato Ou para que te explodam Deixa eu falar Pera aí Pera aí Por que você acha Que esse fenômeno Por que você acha Que esse fenômeno Está acontecendo Do cara querer Que você vá lá No negócio Para depois te ferrar Para ele se sentir bem Cara eu acho que acima de tudo Eu estou fazendo Como eu sempre falei Eu faço o que eu acho engraçado E o que eu quero Eu não estou Eu deixo minhas piadas Filtrarem o público Não o contrário Então se o cara Eu quero ver você fazer Se eu quiser E a hora que eu quiser Eu vou fazer Eu vou fazer Não vou fazer Porque você está me mandando fazer Exato Esse assunto aí De muçulmano Uma vez a gente fez Uma esquete No programa Que foi para o ar E várias pessoas Dos bastidores Pediram para tirar O nome dos créditos Nesse dia Falando Para o meu nome Lógico Falei Poxa que eu tenho Com medo do nome No crédito Eu estou com a cara No vídeo Caralho É um jornal É um jornal Sim Isso é Charlie Hebdo Foi um absurdo Mas você acha Sem sombra de dúvida Você acha que isso é Um totalitarismo De um lado Tanto de um lado Quanto do outro Eu acho que as pessoas Vão querer aproveitar Alguma coisa Para usar Em benefício Do seu discurso Eu vou tomar Por exemplo Uma vez eu fiz Uma piada Num show Num show de humor Num palco de stand up Eu fiz uma piada Sobre Tinha acontecido O acidente da Chapecoense E fiz muito depois Inclusive Foram anos depois Anos depois E aí apareceu Também outra coisa Que eu nunca falei Mas aqui eu me sinto Em casa Exclusivo Exatamente Chegou O filho do apresentador Da Globo Não me lembro o nome dele Fez uma crítica Do Alex Escobar Não, não Pior que não Não é o Alex Escobar É o outro Você fica chutando Uma piada Depois saiu Esse é o filho da mãe Esse é o filho da mãe Aí ele fala assim Aí ele fica lá Tá a minha cara lá Emílio fala Porra Fica quieto Você não sabe Deixa ele falar O cara criticou Fez um vídeo Enfim Vieram pessoas me xingar Não tantas assim Mas comparado a outros xingamentos Que eu já tive Saiu nota Em tudo quanto é lugar Tudo quanto Eu nunca saí Em tudo 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 Você fala o nome Saiu Você fala o nome Saiu Que eu fiz piada Com acidente Tudo Saiu em tudo Parece que eu estava sendo Completamente achincalhado E demonizado E acabado E não estava Sim Não estava Então aí entra de novo O contexto Uma falsa narrativa Que vai se criando Através da mídia Aí eu entrei no perfil E fui olhar Todas as fotos dessa pessoa Todas Eu falei Deixa eu ver Se já se manifestou Em outros problemas Que houve com a Chapecoense Ele só se manifestou Duas vezes Uma na minha E outra num cara Que comemorou no estádio Fazendo um aviãozinho Uma coisa de fato Péssima Não, não É aquilo É hora e local Entendeu? E ele falou assim Eu quero ver você Vim aqui na praça É uma praça Em homenagem A jogadores Fazer piada Aqui Eu nunca vou fazer isso Se eu fizer isso Eu sou um completo escroto Covarde Sou um completo babaca Se eu for numa praça Em homenagem A vítimas Fazer piada Aí eu perdi Aí eu realmente Eu sou um escroto Um filho da Entendeu? Agora É contexto É o mesmo que alguém Ligar e denunciar Uma agressão Ó, estão aqui batendo Mas onde você está Estão em frente Um negócio escrito UFC Entra aqui Tem uma placa grande Não, aí é pra isso Aí é pra isso Você não pode denunciar Uma agressão Condenou o octógono Do mesmo jeito Que você está pegando Uma piada Que eu fiz Num palco de humor Num show de stand-up Onde as pessoas riram Inclusive tem gente Que fala isso Pô, e o absurdo É que riram Não, então não é um absurdo Se riram É porque entenderam Que foi uma piada E funcionou Entendeu? E ele só se manifestou Nessas duas vezes Quando o Catraca Livre Fez uma postagem Logo no dia A minha piada Foi dois, três anos depois Quando fizeram a piada No dia O Catraca Livre Quando caiu o avião Postou assim Veja pessoas Que postaram fotos No dia que morreram Essa foi a brilhante De notícia Do Catraca Pois é E foi massacrado E depois apagou Eu não vi uma postagem Sobre isso Que pra mim Foi uma coisa Muito mais carniceira Do que uma piada Dois anos depois Num show de stand-up Num palco de humor E eu não vi Nenhuma manifestação E eu vi apoios A Marielle vive Marielle vive Não sei o que Aí eu falei Ah, tá bom Já entendi Já entendi Você também foi perseguida Pela paródia Que você fez Do Trevago Foi o Traveto Maravilhoso Exatamente Maravilhoso Eu acho que eu vi Maravilhoso Eu gostei Eu gostei Da associação Associação ótima Do Trevago com Traveto Maravilhoso Aliás, eu vou dizer Uma coisa pra você Você escolheu o tamanho Que você queria na noite Mas esse comercial É muito chato É, entra toda hora Mas é muito bom A paródia Esse aí você foi A xingada também Esse foi muito xingada também Muita gente falando Que não Você não pode usar esse termo Tudo que termina em eco É agressivo Então manda proibir Reco-reco É duplamente agressivo Você é o cara lá No Da Noite Que é convocado Escalado Pra fazer as viagens Internacionais E as entrevistas Com os astros De Hollywood Causa inveja Teve alguma história Inusitada aí Que você colecionou Pior que não A gente brinca isso aí Que o Murilo Não vai pra lugar nenhum Só vai ali pra Osasco Mas é Conheceu o Stallone Cara, conheci o Stallone Isso foi demais Cara, isso foi demais Um cara que eu sou fã Desde moleque Tem uns ali Que foi realmente Pra mim é muito marcante Ter entrevistado Stallone Denzel Washington Tom Hanks O Jorge Miller O Jorge Miller Que é o cara que criou O Mad Max A Fafa e Siqueira Ninguém apoia Ninguém apoia Ninguém apoia Tá limitando o Golias A Ana Não deu o valor Roberto Carlos Roberto Carlos Tá vendo como o cara é Você não apoia o humor brasileiro O humor nacional Só apoia o pessoal de fora E vem falar que fez um filme nacional Ganhou o prêmio Não tem que ganhar prêmio Fafi é uma sobrevivência Ninguém apoia Assistir a escolinha Assistir a escolinha Você não coloca a camiseta 100% o Fafi Eu fui na turma da Mônica Tava a Fafi Siqueira Ela tava no circo da turma da Mônica Fazendo personagens de dona Meu filho odiou a peça Que isso? A turma da Marielle Também não apoia a Fafi Nem do Bolsonaro Nem do Bolsonaro É uma resistência Vamos fazer o bolso a Fafi Só gosta do Stallone Do Batman Do Coringa Ai que maravilhoso Esse é o humor nacional Meu amigo É o do circo da turma da Mônica Queria saber se você tem uma ofensa Pra cada um aqui de nós O Balen é com o Emílio Combinado Cara Eu fiz questão de ver do livro aqui De pegar coisa do livro Quero ver se é bom mesmo Pra pegar uma de cada aqui Pro Deixa eu deixar o livro com o Emílio Eu vou começar com a Marina É óbvio que ele morre Vou começar com a Marina Marina usa a fralda até hoje Pra parecer que tem bunda Nunca um homem olhou pra bunda dela Que não tem Essa é a vantagem Sammy A mãe dele nunca precisou falar pra ele sentar longe da TV O queixo fazia isso por ela Nunca vai ter problema Esse cara chama ele de Elano 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 O cara chega Não Eu vou falar pra você Eu vou falar pra você Os ouvintes desse programa São os maiores filhos da puta Com certeza O cara estudou em Harvard O cara vem aqui Fazer coisa nova De educação financeira E não sei o que O cara saiu da Globo Aí o cara falou o seguinte Sabe que é o Sammy Saiu da Globo Saiu do jornal da noite Lá pra vir Pra pânico Aí o cara falou Sabe o que é Sammy Dana no pânico É a mesma coisa Do 15 de Piracicaba Contratar um mestre Falou que é isso Entendeu? É o Bozo É o Elano Penny Steeler Cozinheiro do Ratatouille E o Sammy estudou em Harvard E o queixo em Cambridge As duas ao mesmo tempo A água fica na cidade Eu queria que o Alba É muito seu fã Muito obrigado Eu nem sei como ele comprou Meu livro Tem dinheiro pra nada O Alba né Ele é tão pobre Que procurava comida Na lixeira até do Windows Eu fiquei sabendo Quando ele era criança Tinha mais verba Com o brinquedo Ô Beto O que você quer saber Que ele trouxe o livro E ele ficou quietinho lá Ele espera o momento dele Calma aí Ele calma aí Tem o seu Cuidado Cuidado Eu tô aqui Deixa eu falar Deixa eu falar Segura na audiência Eu tô segurando Deixa lá Deixa lá Deixa lá Eu queria perguntar pra você Já que você falou Dessa questão da internet Teve recentemente O Silvio Sim O Silvio falou do Hitler A pergunta era Quem é o pai de Hitler Aí ele só fez assim Hi Hitler Pronto Aí tem aquela Você deve conhecer Aquela famosa manchete Internet racha Então isso Eu queria saber O que você acha disso Porque é sempre com os mesmos Aqueles que estão sendo atacados São sempre os mesmos E aí o título da manchete Sugere que a internet inteira Do Brasil Internet quebrou Só que aí depois Quando você vai ver Eles pegam quatro prints E colocam lá Exatamente Exatamente O que você pensa disso E com certeza já deve ter acontecido contigo Cara Eu acho que Hoje A esquerda Hoje não tem uma hegemonia de pensamento Eu acho que isso já está muito claro Mas uma hegemonia artística Eu acho que ainda é de esquerda Principalmente a mídia Então Acabam promovendo Essa narrativa Que a internet está rachada Foi o exemplo que eu dei Quando eu saí Eu nunca saí em tantos sites Parecia que eu estava sofrendo Vários E eu já tive muitas vezes Sofrendo mais ataques E não saiu uma nota Então Você cria É um pequeno grupo Fazendo muito barulho Dando a impressão Que é uma multidão O problema que eu acho É É acontecer isso Isso também Eu não posso ficar também só Ah A esquerda faz isso Não Isso O problema não é Uma vez eu falei isso Que o problema não é a maioria Ser de esquerda e de direita O problema é a maioria Ser imbecil É esse que é o problema Por exemplo Eu sou contra Censura Independente do que aconteça Teve o beijo gay Na revista Lá em quadrinho Cara Deixa ter Entendeu Eu acho que não tem Que censurar isso Não tem que proibir E aí vai o Crivella Ah Mas não pode Não pode Pra mim já foi uma armadilha Pra pegar ele Que essa revista Já tinha sido lançada Relançaram com o nome De A Cruzada das Crianças Porra Aí é Aí é E o Crivella É da igreja evangélica Se ele fosse um padre Podia gostar da Cruzada da Criança Mas O Léo Jogou a isca E ele mordeu E a questão da censura Que Essas notícias saem Esses que brandam Sempre contam a censura E por que Que quando você É censurado Ninguém sabe Você já foi censurado Mais de 20 vezes Isso eu não sei Cara Isso eu não sei Isso realmente É um mistério Saiu muito pouco Muito pouco Eu tive problemas Em Taubaté O prefeito chegou A mandar As pessoas não irem Os funcionários Não irem ao teatro Pra ficar fechado Mandou polícia No dia do show E não sai Esse até saiu Numa coisa Num jornal Lá de Taubaté Mas tipo assim Depois de eu ter 20 censuras Aí saiu uma matéria Na Gazeta No Paraná Mas é muito pouco Muito pouco Aí acontece um negocinho Com um determinado humorista Meu Deus Um boicote Exatamente O boicote Por exemplo Com o Gustavo Mendes Saiu Nota em tudo Quanto é lugar Muitos falando Que era censura Então aí realmente Pra mim é um mistério Agora eu acho de errado Quando a esquerda Só ataca Olha só O que aconteceu com ele Aí a direita Vai atacar também Entendeu Eu não posso só criticar um lado Eu acho que tem idiotas E você é censurado Diretamente pelo Estado Sim São prefeituras Esse é bivaca Já recebe cartas da prefeitura Falando o show Está cancelado Mas é gostoso O jornalista O mais gostoso É você receber Uma moção de repúdio Essa eu coleciono Essa é muito boa Essa é muito boa Eu tive um cara Do governador Eu não sei se é Mato Grosso Mato Grosso do Sul E o pessoal lá odeia Que confunda Cuiabá Se é no Mato Grosso Eu tenho uma tática Que é pra nunca mais confundir Que é cagar pros dois Essa funciona Onde é que é Cuiabá Sei lá Paraguai Não me interessa saber Eu só não como mato Eu não sou um boi Não me interessa saber isso Essa tática funciona E aí o governador do Estado Eu fiz piada Mas você também zoa a cidade Zoa a cidade Muito bem Os moradores me mandam Tô aqui nesta merda Eu cheguei na cidade Ao invés de bem-vindo É sinto muito Estou em Cuiabá É melhor ele fazer isso na saída Sai na porrada Eu uso antes de ir Então Faz antes de ir Faz ao contrário Não, não Mas eu começo a fazer antes Que é pra quem ir Já vai esperando Isso aí Tiroteio Entendeu? A galera já vai pra ver tiroteio Quais estados faltam pra ser Não, fechei Fechei o Brasil O último foi em Tocantins As noções de repúdio Ah não, já estive em todas as regiões Já consegui Já consegui em todas as regiões Tem uma que é muito boa Que foi esse governador André Putinelli Ele entrou com o processo Pra retirar meu vídeo E pra cancelar o show Falando que eu Eu acusei ele De desvio de dinheiro Não, ele falou Que eu fiz desvio de dinheiro Não sei o que Ele entrou com isso Só que Até chegar O processo dele Ele foi preso Por desvio de dinheiro Podia falar O partido dele Sensacional Ele foi preso E agora já saiu Tá solto de novo Vai concorrer esse ano Mas aí eu faço questão De lembrar Ó Léo Queria agradecer Muito obrigado Por você ter vindo Tá aqui o livro Valeu O livro O livro dos insultos Você pode comprar agora Que é a trilogia dele O próximo é muito pesado O próximo é o livro do humor negro O próximo é o livro Já tem um finalzinho Desse aqui O finalzinho desse aqui Já é o Já é o O início Exatamente Exatamente Já tem um negócio Muito pesado Ó é o seguinte O Léo Tá à venda Somente no site Que é o site Fabricadohumor.com.br Marina tá aqui Você tem que zoar o Emílio Tem que zoar Pode zoar Tem Emílio no circuito Faltou quem zoar Faltou um Vinheteiro Vinheteiro Vamos lá Vinheteiro Vinheteiro Baixa muita coisa na internet A única coisa que ele nunca baixou na vida É uma calcinha Vai dar certo É ele mesmo Emílio Emílio é tão velho Vocês não sabem Mas o espermatozoide dele E os andadores Eu vi um aqui bom Ele fala o seguinte De velho Tem dos velhos também Tem O cara é tão velho Mas é tão velho Que viu o Botafogo Ser cinco vezes campeão Ele é botafoguense É botafoguense Eu também Eu sou botafoguense Eu sou botafoguense Eu sou botafoguense O Zuckerman não vou zoar O cara é judeu A família dele tá só o pó Não vou nem zoar Não vai ver Não vou parar Não Deixa pro Silvio Santos Deixa pro Silvio Deixa pro Silvio Deixa pro Silvio Aliás Rogério Morgado Uma vez falou Quando eu morrer Quero ser cremado Que joguem minhas cinzas no mar Falei Pô vai virar um aterro Acabar todos os oceanos Né cara E o André Marinho O André Marinho O cabelo dele é tão oleoso Que quando teve piolho Os piolhos botaram a placa Cuidado Piso escorregadinho Ele mergulhou numa praia Logo em seguida Viu um barco do Greenpeace Achando que era vazamento de óleo Obrigado Valeu Muito obrigado aí pessoal Obrigado Obrigado mesmo Por você ter vindo Mais uma vez Eu vou indicar pra você A coleção dele É muito bacana Se você se interessa por piar Tem esse livro aqui Que é o Acho que é o primeiro Esse é o Eu tenho notas de um comediante E esse é o Segredos da Comédia O Segredos da Comédia Esse aqui você teve aqui Divulguei aqui também Você divulga aqui Esse aqui O Segredos da Comédia Tá à venda? Esse vai estar à venda Inclusive tem um pacote Assim lá no site Pra pessoa comprar Pra quem não tem nenhum livro meu Tem tipo um desconto Pra levar tudo de uma vez Esse livro aqui É o seguinte Pra você que gosta Se interessa por humor Você vai ter Ele destrinchou Não tem no Brasil Uma publicação como essa Você tem publicações gringas E tal E não sei o que Então é muito bacana Esse livro aqui Se você não tem oportunidade Se você gosta de comédia Você vai entender A construção Da piada É um livro muito bem feito Muito bem feito Valeu Muito legal A gente tem pouca E esse aqui Literatura Perdi Esse é um catálogo Esse aqui é Antologia É a bíblia Muito bacana Essa bíblia aqui Que tá à venda Então você entra lá E o Léo Lins Sempre vai ser bem-vindo aqui E obrigado mesmo Manda um abraço lá pra galera Pode deixar E obrigado mesmo Mandarei Muito obrigado Valeu pessoal Sempre um prazer em vir aí Obrigado Aqui na Jovem Pan Nós vai ali e volta Nós só vai ali e volta já Pânico Muito bem meus amores O que que vocês estão rindo aí A Pati Farid Jamais Os insultos do Léo Lins O que que você tá São coisas internas Que a gente não pode confidenciar Tem uma coisa que Tem uma ética masculina Que eu jamais vou falar Que o Morgado A gente tá rindo dos insultos aqui Posso falar do meu show? Lógico Claro Morgadíssimo Muito obrigado Emílio Floripa Não, Floripa já foi Foi sucesso Sold out nos dois dias Aí sim Foi muito bacana Na sexta e no sábado Estarei de volta Dia 6 de dezembro Com Igor Guimarães Lá no Floripa Comedy Maravilha Em duas sessões também Mas essa semana Quinta-feira eu tô no Poa Comedy Club Em Porto Alegre E em Canoas Na sexta-feira No Boteco Comedy Club É só entrar no meu Instagram Arroba Rogério Morgado Que você sabe como comprar Você está aberto a críticas? Claro Não vá mais no Ratinho Ah é, foi ruim né Foi ruim Foi, eu sei Porque o público não entendeu É, eu sei Foi ruim Não, eu fui no Ratinho O Gordo vai fazer 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 Foi ruim Eu aceito Eu aceito a crítica Eu aceito a crítica Eu vou de stand-up A próxima vez Ele foi lá O público do Ratinho Gosta daquele sertaneiro Não entende É o Rodela É o Rodela É o Rodela É o Marquito Marquito Daniel Aham 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 É, eu vi que você foi Lá foi bonito Foi de tal queixou Foi tentar render o bloco Não rendeu O tal queixou É um sucesso no YouTube Graças a Deus É um sucesso Foi lá O Daniel foi lá Foi incrível Foi incrível E o que vocês estavam falando Você estava falando mal do Léo Lins Fala agora Fala no ar Já que você é A gente estava falando Tá bom A gente estava falando do implante Do Léo Lins Que ele implantou O cabelo do saco É isso Não é verdade É claro que é Mas eu já mais vou falar É uma coisa nossa Não pode ter coisa Deixa o cara fazer implante É porque ele está Passando o cabelo do saco Esse cara é bom Esse gordo é safado Não, mas eu aceito a crítica Da mulher do Léo Lins Eu acho Que mulher do Léo Lins É que você paquera ela Você está com inveja dela Não, não estou com inveja Põe a bunda dela Põe a comparação das bundas Põe agora Agora levanta aí a raba Põe a Põe a Ela quer ficar Põe a A bunda gripada Parece que vai espirrar Põe a da manteca agora O cu de pomba Olha lá Deixa minha bunda Pomba Pombinha Põe ela aí Põe lá Põe lá Só pra turma ver Não tem problema Olha lá Fazendo uma puta Cara Bunda negativa Retilínea Retilínea Pelo amor de Deus Oi Emílio Você é Aline Aline Mas ela é linda É lógico que é Ela é uma deusa grega Eu acho mesmo Muito bem Vamos embora Vamos comer Que eu estou com fome Amanhã Teremos a presença De Glenn Greenwald Adoro Mas o Glenn Não está dodói? Vai sarar até amanhã Até amanhã Tenho medo de saber Por que ele está dodói Tenho medo de saber Por que ele está dodói Tenho medo de saber O Glenn Melhor nem saber O Glenn vai estar aqui amanhã O Trator Davi O Trator Davi O Trator Davi Deve ter passado com tudo Deixa o Gueteiro falar o que é Deixa eu falar uma coisa Pra você também Que é Que é o que está Movimentando as redes Pera só um segundo Gentileza Eu só queria falar Uma coisa que está Movimentando as redes Que é o Ciro Gomes O Fusca do Ciro Repare bem O Sami Entrou numa discussão Uma discussão De Harvard Para Harvard Com o Ciro Gomes Ele deu um número Que talvez ele não soubesse Ele falou Eu tenho número Ele falou Falou Calma Aí a Paulinha está cobrando número Agora não tem mais Está uma equipe Hoje é aniversário dele Eu só sei Que a gente quer o Fusca Sami Não, eu quero o Fusca Para leiloar Para fazer uma boa ação Só para te dizer Don Quifani está terrível Só para te avisar Que o urubu Quando está infeliz Cara de costas Quebra o nariz Sami Então deixa eu falar sério Bem acordado aí É o seguinte É o seguinte É isso aí Sem piadinhas O programa já rimos muito Agora é sério Beleza Com números Com números Não tem discussão O número é Número absoluto Exato São oito relatórios Até agora Que já apresentamos no ar O Sami O Sami baixou oito relatórios Para provar Que a tese do Sami Dana Era a correta É a respeito das Venture Capital Investido no Brasil Isso Quanto já existe De investimento Em empresas Que são empresas Que não tem capital aberto A bolsa Se chama Venture Capital E ele falou Que tinha um número A gente mostrou Ele no final Tem que falar isso Você vê que ele tenta Ele tenta Porque é político Porque ele tentou saber Quanto Se você sabia Você tinha os números Você não vai saber de tudo Eu não sei de como Eu sei onde tem Porque é que está Você não precisa saber de tudo Você precisa saber onde está Onde procurar Então eu peguei meus contatos Lá da FGV Falei Quem tem esse número Aí os meus compadres Que estudam isso Mandaram Agora O Ciro O pessoal quer rivalizar Falar Você debateu com você Não O Ciro é um cara bacana Ele falou Se tiver errado Eu vou corrigir Ele é um cara inteligente É isso aí Mas não é porque é inteligente Que não erra Exatamente O cara fala dados com confiança Ele não fez uma aposta Ele fez um desafio Se tiver um bilhão Eu dou meu fluxo Que não vai ser pra mim Só que agora nós queremos O fluxo Por que nós queremos fluxo Porque nós somos chatos Então nós vamos colocar Nossa Ele já está respondendo 48 horas Que não há essa resposta Mas pode entrar na rede social Olha só De grão em grão A galinha enche o papo Então 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 é o seguinte Essa história do Fusca Não será esquecida Mesmo que eu precise Chamar Rodrigo Scarpa Boa Nos Estados Unidos É atrás Boa Missão especial Eu faço uma missão especial Se alguém aqui não estiver Com o Rodrigo Scarpa Eu vou buscá-lo Paga a passar Agora ele está trabalhando Lá na Seaworld Ele é a baleia Ele anuncia as baleias Do Seaworld Eu trago ele aqui Para buscar esse Fusca Com o Seaworld E ele vai Mas ele me parece Um cara razoável Acho que ele vai ver E vai mandar Agora Ele falou que está procurando Agora cadê o número dele Porque ele falou Tem outros carros Ele falou que tinha nome É isso aí É isso aí Vamos embora Amanhã tem mais Ao meio-dia Aqui na Jovem Pan E olha Tudo de bom Você é empreendedor Sabe como funciona o mundo Peraí Eu errei aqui Peraí Peraí Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Pra pegar Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Olha aqui Se tiver um bilhão de reais Empatado hoje Em Venture Capital Você fica com Você fica com o meu Fusco Você fica com o meu Fusco Você fica com o meu Fusco Com o meu Fusco Com o meu Fusco Com o meu Fusco E aí Obrigado.